Como nós vamos mostrar aqui em Fábio Marcos? Nós vamos mostrar a entrega do S.N.A. O turno do Bar da Pena, e ele que recebeu da empresa Fabiana Marcos. Ele recebeu um Vale Campus. Ele vai poder escolher aquele perfil e os diversos artigos que estão disponíveis, mas vai na loja Fabiana Marcos. E essa parceria que nós temos com a U.N.A. da Pena, da Pena, da Pena, da Pena, da Pena e da Pena. Mas o nosso passeio no nosso programa, passando lá no Espaço Galera, fazendo essa compreensão da C.N.A. e nos ajudando a realizar as unidades. Isso é a forma para vocês, de testar a C.N.A. do telespectador, que a gente faz o seu tempo, a gente procura tudo bem e valorizar essa escalinha, essa participação.